O público foi aproximadamente o mesmo público? Diminuiu. Mas eu estou com crédito ainda. Diminuiu quase 200 torcedores. Essa marcação amarela ali, na televisão ela ressalta, no campo a gente não observa tanto, na televisão ela ressalta mais. A primeira impressão é que dá um impacto, né? Depois você acaba acostumando. Olha lá, uma pena claríssima. O cara subiu para cabecear e foi o mesmo Alex. Olha lá, claríssimo. Ele empurrou com as duas mãos. É, claríssimo o pé. Claríssimo. É, boa defesa, boa defesa. O gol falhou, né, René? Mas ele subiu com o Couto. Pode ver que ele subiu com o Couto e foi método também, né? Ele levou vantagem da altura dele. Sim, 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 sim. Foi método, né? E nós nos preparamos para isso aí também, para não ter essa surpresa, né? Mas tem dia que ser envolvido, não tem jeito. Mas vocês não proibiram a questão do Alex? Porque teve um lance de Boa Rapazes no segundo tempo também. De novo era o Couto que estava com o Pirol. Não, na verdade, na verdade, tinha o encaixe, né? Tinha o encaixe e... O campeonato perde o encaixe. Agora, esse aí foi o pênalti, claro. Esse foi o lance que... Aí nós mudamos o jogo nesse momento aí. Parada providencial. E eu pensei que ia ser o contrário, tá? Pensei que isso ia prejudicar. Sim. Eu também pensei. Era a tendência. Eu também pensei, né? Serio, né? Nós estávamos bem, né? Nós estávamos bem, né? Estava pressionando bem a equipe adversária. Eu achei interessante que hoje a torcida começou a... Participar. Participar. Sim. Começou a participar. Olha o que o zagueirão fez. Mas nessa aí, a grama... Isso aí é tropeçando a bola, né? Isso aí é o gramado. Gramado, o gramado prende. Prende a bola, prende o pé. O único chute agora, no segundo tempo, foi esse aí. Foi. Foi. Foi.